Bom dia meus irmãos, família evangelizar é preciso de todo o Brasil que me acompanha por esta emissora e tantas outras. Quero desejar que a sua vida na presença de Deus por intercessão de Maria seja abençoada e o seu dia de hoje seja melhor o que foi ontem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, no início deste dia eu ofereço meus pensamentos e todas as minhas obras que elas sejam segundo a Tua vontade. Ofereço, Senhor, nesta primeira hora do dia os trabalhos que realizarei. Concede-me, Senhor, a graça de purificar a memória. Ofereço, Senhor, este dia e peço a graça de frear a minha língua. A graça, Senhor, de mortificar os sentidos. E principalmente, Senhor, dai-me a graça de ter domínio sobre os sentimentos do meu coração. Senhor, eu consagro este dia e fazei-me obedecer os Teus mandamentos. Sacrificar-me pelos meus amigos e, se preciso for, perdoar os inimigos. Deus, concede-me, Senhor Deus, ter autoconhecimento das minhas próprias fraquezas. Que nas minhas fragilidades eu recorra à força do Teu Espírito. Que nas minhas virtudes eu o faça como testemunho, Senhor. Senhor, eu suplico, aceite tudo o que eu fizer. Mas, Senhor, que o Teu Espírito esteja tão plenamente em mim, que todas as obras lhe sejam agradáveis. Entrego, Senhor, de modo particular estas pessoas, que sei que estão precisando de oração. Que também elas possam ter um dia de serenidade, tranquilidade e paz. Diga o nome das pessoas por quem você reza. E juntos, elevemos a Deus, nesta intenção, um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso de cada dia nos dai hoje. Pertuai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, faça-se em mim todas as coisas, principalmente a Tua vontade. Amém.